Olá, meu nome é Pedro, seja muito bem-vindo ao canal Imperador Bay, e hoje estamos em clima de Natal. Isso aqui é um vídeo rapidinho, eu tô passando só pra desejar um Feliz Natal a todos vocês. Se tudo der certo, eu tô programando esse vídeo pra sair a meia-noite do dia 25. E nós sabemos como isso funciona, ninguém vai assistir. Mas se você é uma das pessoas que resolveu clicar nesse vídeo, seja na meia-noite, seja depois, um Feliz Natal, eu queria mandar um abraço pra você e pra toda a sua família, desejar muita saúde e também muita felicidade e união pra todos vocês. Natal é uma época de se unir com aqueles que nós amamos, seja com a sua família, seja com seus amigos, e principalmente estar juntos e compartilhar bons momentos com as pessoas que mais importam pra você. E como vocês, meus inscritos, são algumas das pessoas que mais importam pra mim, eu não podia deixar de passar essa mensagem. Então, Feliz Natal e, bem, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!